O reencantamento da vida não é simplesmente alterar as relações. O reencantamento da vida é fazer surgir aos nossos olhos um cenário muito mais profundo, muito mais real de como as coisas são. Isso é simbolizado de algum modo pela noção da mexeira que se cobre de flores e a primavera aparece. Então a nossa vontade de usar a flor como um símbolo para o sim tem origem nisso. E essa foi a primeira flor que nós usamos. Foi a flor de jacatirão do Manacá. Quando as flores aparecem e nós vemos as flores, naquele momento, como o mestre Darwin diz, olhando ao redor, é tudo primavera. Porque o nosso olho, a partir do poder da flor que surge, ele muda. Então quando nós mudamos internamente, a primavera aparece.